Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes Eu peço que você abra sua Bíblia comigo, por favor No profeta Zacarias Profeta Zacarias, capítulo 4 Versos de 1 a 14 Lida o texto, mantenha sua Bíblia aberta comigo nesta passagem, por gentileza Zacarias, capítulo 14 É o penúltimo livro do Antigo Testamento Penúltimo livro do Antigo Testamento Então eu passo a ler esta passagem Tornou o anjo que falava comigo e me despertou Como a um homem que é despertado do seu sono E me perguntou Que vez? Respondi Olho e eis um candelabro todo de ouro E um vaso de azeite em cima Com as suas sete lâmpadas e sete tubos Um para cada uma das lâmpadas Que estão em cima do candelabro Junto a este duas oliveiras Uma à direita do vaso de azeite E a outra à sua esquerda Então perguntei ao anjo que falava comigo Meu senhor Que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo Não sabes tu que é isto? Respondi Não meu senhor Prosseguiu ele e me disse Esta é a palavra do senhor a Zorobabel Não por força Nem por poder Mas pelo meu espírito Diz o senhor dos exércitos Quem és tu, ó grande monte Diante de Zorobabel Serás uma campina Porque ele colocará a pedra de remate Em meio a aclamações Haja graça e graça para ela Novamente me veio a palavra do senhor dizendo As mãos de Zorobabel Lançaram os fundamentos desta casa E elas mesmas A acabarão Para que saibais que o senhor dos exércitos É quem me enviou a vós outros Pois quem despreza o dia Dos pequenos começos Esse alegrar-se-á Vendo o prumo na mão de Zorobabel Aqueles sete olhos São os sete olhos do senhor Que percorrem toda a terra Prossegui e lhe perguntei Que são as duas oliveiras À direita e à esquerda do candelabro Tornando a falar Lhe perguntei Que são aquelas Aqueles dois raminhos de oliveira Que estão juntos Ou junto aos dois tubos de ouro Que vertem de si azeite dourado Ele me respondeu Não sabes que é isto Eu disse Não meu senhor Então ele disse São os dois ungidos Que assistem junto Ao senhor De toda A terra Amém Eu gostaria de tratar Com os meus irmãos Nesta manhã Sobre o tema Revestimento de poder Para fazer a obra de Deus Bom meus amados O contexto É O cativeiro Babilônico Em 586 a.C. A cidade de Jerusalém Foi tomada Pelo grande Poderoso Império Babilônico E este cativeiro Tinha prazo De validade O próprio Deus Estabeleceu Seriam 70 anos Antes de Encerrar Esses 70 anos A Babilônia Caiu nas mãos De um outro império Império Medo-Persa E Deus Inclinou o coração Do rei persa O rei Ciro Para determinar A volta Dos judeus Para a sua terra Para Jerusalém O que ocorreu Em três turnos O primeiro Sobre a liderança De Zorobabel Para a construção Do templo Segundo turno Sobre a liderança De Esdras Para ensinar a lei O terceiro turno No ano 444 a.C. Sobre a liderança De Neemias Para a reconstrução Dos muros Da cidade Quando Zorobabel Chegou em Jerusalém Ele depara Com um grande problema Ou aliás Vários problemas Primeiro A pobreza Do povo Que estava lá A pobreza extrema Sem recursos Financeiros Segundo Ao redor De Jerusalém Estavam vários Povos inimigos Que não tinham Qualquer interesse Que o templo Fosse reconstruído Que a cidade Fosse reerguida Terceiro Os samaritanos Conspirando Contra os judeus Escreveram Ao rei Medo persa Dizendo Esses judeus Tem más intenções Eles querem Conspirar Contra o reino E então Houve um embargo Político Para paralisar A construção Do templo Que estava No meio Do caminho Sem conclusão Quarto O desânimo Do povo Completamente Rendido Ao desânimo De tal maneira Que ninguém Mais Acreditava Que Zorobabel Pudesse Concluir Aquela obra Que ele Tinha competência Para terminar O templo E desta forma O povo Rendido Pelo desânimo Sem recursos Financeiros Cercados De inimigos Debaixo De um embargo Político De um rei Cuja lei Era maior Que o próprio rei Eles estão De mãos atadas Sem perspectiva Nenhuma Da obra Avançar É nesse tempo Que Deus levanta O profeta Geu E o profeta Zacarias Para trazer Uma palavra De ânimo De encorajamento Para a obra Prosseguir Para o templo Ser construído E inaugurado Então Esse texto É uma mensagem Da parte de Deus Para o líder Religioso Josué Para o líder Político Zorobabel Para que a obra De Deus Pudesse avançar Então vamos entender Esse texto Primeiramente É importante Dizer De Zacarias Que é um profeta Pós-cativeiro Conhecido como Apocalipse Do Antigo Testamento Por causa Das muitas Visões Que temos Esta é a Quinta visão E aqui tem Algumas coisas Que precisam Ser descritas Primeiro Está falando De um candelabro Todo de ouro Com sete lâmpadas Sete tubos O candelabro É um símbolo Da igreja É um símbolo Da igreja É por isso Que Apocalipse Fala dos sete Candeeiros De ouro As sete igrejas Segundo Esse candelabro É diferente Do candelabro Que ficava No santuário Depois no templo Esse candelabro Não precisa De nenhum sacerdote Ir lá Para supri-lo De óleo De azeite Tem duas Oliveiras Duas árvores Que abastecem De forma plena E permanente Este candelabro Estou tratando Dos ofícios Do sacerdote Do rei Depois Fala lá no final De dois ramos Esses dois ramos Falam de Josué E Zorobabel Os dois ungidos Os dois filhos Do óleo Lá no finalzinho Fala do óleo dourado Verso 12 Que é um símbolo Do Espírito Santo Portanto Aqui está falando De um suprimento Ilimitado Que não depende De recurso humano Que o próprio Deus há de prover Que a obra De Deus Não avança Pela força Do homem Pelo recurso Do homem Mas pela própria Provisão de Deus Sobrenaturalmente Então Dito isso Eu passo aqui A compartilhar com os irmãos Algumas lições do texto Em primeiro lugar A igreja O povo revestido Com o Espírito Santo Para ser luz Para as nações Versos De uma 6 Vejam vocês Comigo Que a visão Que ele tem A quinta visão É um candelabro Todo de ouro Meus amados Vamos entender isso O candelabro Era uma das peças Que ficava No lugar santo Do santuário Então você tinha A área externa Onde tinha O altar de bronze E a bacia com água No lugar santo Você tinha A mesa Com os pães Da proposição O altar de incenso E o candelabro E no lugar santíssimo Ficava A arca Da aliança Notem vocês Que esse candelabro Que traz luz Tem sete tubos Tem azeite permanente Isso é um símbolo De quê? Primeiramente É um símbolo De Cristo Jesus diz Eu sou a luz do mundo Mas em segundo lugar Esse candelabro É um símbolo Da igreja Jesus disse Vós sois A luz do mundo Portanto Meus amados Este candelabro É um símbolo Não só de Cristo Mas também Da sua igreja Agora É diferente Esse candelabro Do candelabro comum Porque o candelabro comum Que ficava lá No tabernáculo Depois lá no templo Todo dia Tinha que ir lá Um sacerdote Colocar azeite Azeite puro Também o sacerdote Todo dia Ir lá com a esperitadeira E limpar o pavio De estopa Por quê? Porque se não limpar O pavio Ele fica encarvoado E em vez de gerar luz Ele gera fumaça Ele polui o ambiente Então eu gostaria Que nós olhássemos Aqui essa figura Primeiro É que a igreja Como esse candelabro Ela tem unidade Na diversidade É um candelabro só Com sete tubos Com sete lugares Onde o azeite Era colocado Isso é a igreja Ela tem unidade Na diversidade A igreja É valorosíssima Para Deus Porque esse candelabro É todo De ouro De ouro puro Mas ainda A igreja Ela é abastecida Pelos próprios recursos De Deus Então vamos entender Isso aqui Meus irmãos A diferença Dessa visão É que do lado Direito Do lado esquerdo Tem duas árvores Tem duas oliveiras E este azeite É permanente É perene Ele não seca Ele não cessa Aliás Diga-se de passagem Que a oliveira É uma das árvores Mais longevas Do mundo Ela tem a capacidade De nascer De morrer De ressuscitar Quando você vai a Jerusalém Lá no chamado Jardim Do Getsemane Você vê Algumas oliveiras Que os estudiosos Dizem que Recuam Ao tempo de Cristo Aqui então A ideia é que A igreja Tem uma provisão Que é permanente Que é perene Que é celestial Que é divina Que não vem dos recursos humanos Mas dos recursos divinos Isso é preciosíssimo Mas agora Vamos entender Uma lição Para nós Aqui Meus irmãos Vamos pegar O candelabro comum Ele tinha uma haste E o sub-sacerdote Tinha que ir lá Com a espevitadeira Para tirar o borrão Sabem por quê? Isso tem algumas lições Importantes para nós Se aqui Jesus É esta bacia Oceânica Que supre A necessidade De ter luz Para iluminar O mundo Porque a igreja Este canelabro Que ilumina o mundo A luz Que brilhava E que brilha Em nós E através de nós Não procede Nós mesmos Onde nós entramos nisso? Nós somos Esse fio de estopa O fio de estopa Para que Eu fui criado Na região rural Antes da luz elétrica Chegar E criada Lamparina Querosene E você sabe Que se você bota Uma lamparina Alimentada Por querosene Não é o pavio De estopa Da lamparina Que produz luz O pavio de estopa É o condutor Mas quem mantém A luz É o azeite Se não tiver azeite A estopa Queima E vira carvão E enfumaça O ambiente E torna O ambiente Insuportável O que é importante A igreja entender Nós estamos Numa reunião Buscando avivamento É que A obra de Deus Não avança Com os nossos recursos Com a nossa capacidade Nós não passamos De um fio de estopa O que mantém A luz acesa Não é o fio de estopa É o azeite O azeite É necessário A luz vem Não pelo Pela queima do pavio Mas pelo azeite Que a satura Segundo A luz que brilha em nós Através de nós Procede Portanto Não do pavio Mas do azeite É o Espírito Santo Quem faz a obra É o Espírito Santo Quem capacita a igreja É o Espírito Santo Quem faz a igreja Brilhar no mundo É o Espírito Santo Quem capacita a igreja Para fazer a obra É preciso Que você e eu Como fios de estopa Estejamos saturados De azeite O azeite do Espírito Santo Terceiro A luz que brilha em nós Através de nós É que mantém O fogo Aceso Irmãos amados Esta é uma figura Mais preciosa Da Bíblia Para mim A figura do fogo Porque na verdade Para você ter luz Você precisa ter fogo E Deus se manifesta Através do fogo Deus se manifestou A Moisés Uma sarça ardente O Sinai Quando a lei foi dada Fumegava Quando o Salomão Foi construir E dedicar o templo O fogo de Deus desceu Deus guiava o povo Pelo deserto Por uma coluna de fogo Durante a noite Quando Elias orou Ele pediu Que o fogo descesse E Deus se manifestou Através do fogo A Bíblia diz Que Deus é fogo A Bíblia diz Que a palavra é fogo A Bíblia diz Que Deus faz Dos seus ministros Labaredas de fogo A Bíblia diz Que Deus O Espírito Santo É representado Aqui pelo fogo Jesus batiza com fogo E a Bíblia diz Que quando o Espírito Santo Foi derramado Ele veio em línguas Como de fogo E aqui para o fogo Acontecer É preciso que a igreja Seja saturada Como um pavio de estopa Do azeite Do Espírito Santo De Deus Mas em quarto lugar A luz que brilha em nós Através de nós Precisa De pavios de estopa Limpos É por isso que o sacerdote Tinha que ir lá Tirar O carvão Se você fizer Essa experiência Bota Querosene Numa lamparina Bote fogo No fio de estopa E você vai ver Que vai Vai dar luz Vai dar luz Mas de repente Você tem que ir lá Tirar o carvão Tirar o carvão Será que significa isso Irmãos? Mesmo que o Espírito Santo Esteja agindo Na nossa vida É preciso que haja Confissão de pecado Arrependimento de pecado Abandono de pecado É preciso limpar o pavio Limpar o pavio Limpar o pavio Limpar o pavio A sua vida Minha vida Precisa De ser Purificada Precisamos de Santificação Para que a luz Possa Resplandecer Mais ainda A luz que brilha em nós Através de nós Precisa Também De azeite puro Era a ordenança divina Que o azeite Não podia ser híbrido Não podia ser misturado Não podia ser adulterado Em outras palavras Não podemos substituir A ação do Espírito Santo Por simulacros humanos Azeite falso Produz fogo falso Nós precisamos Não de imitação Da obra do Espírito Santo Nós precisamos Na genuína Obra do Espírito Santo Na nossa vida Mas agora Vejam vocês ainda Que a igreja Faz a obra de Deus Na força do Espírito Santo Você pode ler comigo Por favor Os versos 4 a 6 Uma voz clara Uníssona e eloquente Versos 4 a 6 Vamos juntos aí Por favor Então Perguntei ao anjo Que falava comigo Meu Senhor Que é isso? Respondeu-me o anjo Que falava comigo Não sabes Tu o que é isso? Respondi Não meu Senhor Prossegui-me E me disse Esta é a palavra Do Senhor A Zorobabel Não por força Nem por poder Mas pelo meu Espírito Diz o Senhor Dos exércitos O que está acontecendo aqui? Zorobabel Está Construindo o templo A obra foi paralisada Não tem dinheiro Não tem recurso humano Tem inimigo ao redor Tem embargo político O povo diz Não tem jeito Vamos abandonar Esse projeto Não vai dar certo Nós não vamos conseguir É impossível Ninguém acreditava Que Zorobabel Pudesse Dar conta De um desafio Tão grande O povo Está desanimado Então Deus chega Através Do profeta Zacariz Olha Não é por força Não é por poder É pelo meu Espírito Diz o Senhor Dos exércitos Eu quero dizer Ao meu querido Colega Passor Arival Ao conselho Dessa querida igreja A liderança Dessa igreja Aos membros Dessa igreja Nós precisamos avançar A igreja precisa crescer A igreja precisa ter mais espaço E nós podemos olhar Meu Deus Mas o desafio é grande demais Meu Deus Mas 42 milhões É uma coisa Uma cifra Muito astronômica Os nossos recursos Não comportam Um desafio tão grande E Deus está dizendo Para essa igreja Não é por força Não é por poder Mas é pelo meu Espírito Diz o Senhor Dos exércitos A obra vai avançar A obra vai crescer Deus tem muita gente Em São Paulo Deus quer salvar Muitas pessoas A obra não é nossa A obra é dele O desafio é dele O poder vem dele A força vem dele Os recursos vem dele E a obra vai avançar É na força do Senhor Louvado seja Deus Mas Notem vocês Em segundo lugar Segundo ponto Que eu quero destacar A igreja O povo de Deus Que realiza A obra de Deus É fortalecido Pela graça de Deus Confira comigo Em primeiro lugar As dificuldades da obra São superadas Pela intervenção de Deus Você pode ler o verso 7 Comigo? Vamos juntos Quem és tu? Ó grande monte Diante de Zorobabel Serais uma campina Porque ele colocará A pedra de remate Em meio a aclamações Haja graça E graça Para ela Meus irmãos O que é uma montanha? Montanha É um obstáculo Intransponível É um problema insolúvel É um beco Sem saída É uma situação Que você olha E diz Meu Deus Não tem jeito Ou o Senhor faz um milagre Ou não acontece E Deus está dizendo Para os montes Nas dificuldades Seja da pobreza do povo Seja do desânimo do povo Seja dos inimigos à volta Seja um embargo político E Deus está dizendo o seguinte Olha montanha Você vai virar Um campo Baixo Você vai virar Um lugar Onde isso vai ser Apenas uma campina Deus vai derrubar os obstáculos Quem vai fazer isso É Deus É Deus quem faz Os obstáculos Quem tira é Deus Louvado seja o Senhor Por isso Mas Notem vocês Que a obra de Deus É concluída Com o senso de alegria E reconhecimento da graça Porque no finalzinho Do versículo 7 Está escrito assim Porque ele colocará A pedra de remate Em meio a clamações Haja graça E graça para ela Quando Jorobabel lançou Os fundamentos do templo Começou a levantar as paredes E precisou parar a obra O povo diz Não Pode até terminar Mas com ele não Acho que ele não vai conseguir Deus vai ter que levantar Outro líder Ele vai ter que levantar Outra pessoa E Deus diz Não, não é outro não É Zorobabel mesmo Ele vai lançar A última pedra de remate Ele vai concluir essa obra Não é por causa Da força dele É porque o Espírito Santo É quem vai dar capacitação A ele Então a obra Meus irmãos Vai ser concluída Para a glória de Deus Com voz de júbilo Com entusiasmo E o povo vai dizer Graça E graça para ela Mas em terceiro lugar A obra de Deus avança Na força do Senhor E não na força do homem Por favor Versos 8 e 9 Comigo Todos juntos Novamente Me veio a palavra do Senhor Dizendo As mãos de Zorobabel Lançaram os fundamentos Dessa casa Elas mesmas Acabarão Para que saibais Que o Senhor dos exércitos É quem me enviou O Senhor Vamos entender Isso aqui irmãos O que Deus está falando É o seguinte Olha O Zorobabel Botou a mão Na primeira pedra A pedra fundamental Ele começou essa obra E ele vai concluir Essa obra E sabe porquê Que ele vai concluir Essa obra Para que toda a nação Possa saber de uma coisa Foi Deus que me enviou Como profeta Diz Zacarias Porque quando a obra Estiver concluída Vocês entendam Que quem fez É Deus Que Zorobabel Foi apenas um instrumento Que ele foi apenas Aquele que Deus Levantou para esta obra Mas quem faz É Deus Os recursos Vem de Deus O poder Vem de Deus A destreza Vem de Deus Quem impede Os inimigos É Deus Quem abre os caminhos Os embargos políticos É Deus É Deus quem faz Para que a glória Seja totalmente dele Mas em quarto lugar A obra de Deus Tem começos modestos Mas resultados gloriosos Eu peço que você Mais uma vez Leia comigo agora O versículo 10 Por favor Em voz alta Pois quem despreza O dia dos humildes começos Esse alegrar-se-á Vendo o prumo Na mão de Zorobabel Aqueles sete olhos São os olhos do Senhor Que percorrem Toda a terra Irmãos amados Quando a obra Foi concluída Houve, diz a Bíblia Choro e alegria Ao mesmo tempo Porque algumas pessoas Que estavam Na inauguração Do segundo templo Tinham visto A glória Do templo de Salomão Um templo suntuoso Magnificente Com muita riqueza Com muito ouro Com muita prata Com muita pompa Com muito luxo O templo Que Zorobabel Levantou Era um templo Modesto Diante da grandeza Do templo de Salomão Mas aqui o texto Está dizendo Que nós não podemos Desprezar O dia dos pequenos Começos Na verdade A Bíblia diz Que a glória Do segundo templo Foi maior Que a glória Do primeiro templo Porque foi no segundo Templo Que o rei da glória Entrou Aquele que é maior Do que o templo Entrou Aquele que é a razão Da nossa esperança Entrou Aquele que entrou Nas entranhas Da morte Arrancou a guileão Da morte Matou a morte E ressurgiu Gloriosamente Entrou Então Nunca despreze O dia dos primeiros Começos Igreja é assim Irmãos Igreja é assim Você começa Às vezes Um ponto de pregação Era um pequeno grupo Numa casa Ou debaixo De uma árvore E de repente Aquela semente De mostarda Vira uma árvore Talvez Alguns irmãos Aqui se lembrem Da história Desta igreja Que é mais do que Centenária Os pequenos Começos Mas Deus É poderoso Para avançar Para avançar Para avançar E o melhor Daquilo que já temos Experimentado até hoje Há de ser medidas Mínimas Do que Deus vai fazer Nesta igreja Através desta igreja E por esta igreja Daqui para frente Não desprezemos O dia dos pequenos Começos Quando Deus Quis salvar O seu povo Da escravidão Do Egito Bastou o choro De um bebê Para Deus começar Esse processo Quando Deus Quis derrubar Um gigante Duelista Que desafiava E insultava O exército Deus vivo Bastou um pastor Uma funda E uma pedra Quando o Senhor Jesus Quis alimentar Uma multidão Bastou um lanche De um garoto Cinco pães E dois peixinhos Então entendamos isso Deus pode nos levar além Deus pode nos levar adiante Porque nós não podemos Desprezar O dia dos pequenos Começos Mas eu quero concluir O último ponto É que a igreja O povo Que tem uma liderança Capacitada pelo Espírito Santo Para fazer a obra de Deus Por favor Veja comigo Os dois filhos Da unção São os líderes Religiosos E políticos Versículo 11 Está escrito o seguinte Prossegui E lhe perguntei Que são as duas oliveiras A direita e a esquerda Do candelabro Tornando a falar Lhe perguntei Que são aqueles dois Raminhos de oliveira Que estão juntos Aos dois tubos de ouro Que vertem De si azeite e o dourado Ele me respondeu Não sabes Ou não sabes que é isso Eu disse Não meu Senhor Então ele disse São os dois ungidos Que assistem junto ao Senhor De toda a terra Quem são eles? Josué O sumo sacerdote Zorobabel O governador Eles são chamados aqui Irmãos De filhos do óleo Filhos da unção E significa que Toda autoridade Constituída Seja civil Seja religiosa É constituída por Deus São ministros de Deus Representam aqui então O poder religioso e civil Em outras palavras É Deus Quem constitui líderes A liderança Constituída por Deus Na verdade É feita de ministros De Deus É isso que o texto Está dizendo Mas notem vocês A capacitação A capacitação Não vem dos recursos Da terra Tem um raminho Tem uma árvore Que abastece esses ramos Que abastece os tubos Esta árvore É permanente O recurso dela É permanente É inesgotável Significa Que a igreja Tem um poder Inesgotável A sua disposição Que tem um azeite Que sempre está disposto A jorrar Sempre que tem Vasilhas vazias Disposta a receber Mais e mais Desse poder Do Espírito Santo De certa forma Esses dois homens São os filhos do óleo São os filhos da unção Mas o que eles Representam para nós hoje? Quem são os filhos do óleo? Quem são os filhos da unção? Quem é o sacerdote? Quem é o rei? Esse texto é profético O que está apontando para Jesus Olha comigo Por favor Nesse próprio livro de Zacarias 6, versículo 13 Por gentileza Nenhum sacerdote Podia ser rei Nenhum rei Podia ser sacerdote Um dia O rei Osias Quis ocupar A função de sacerdote E diz a Bíblia Que ele ao entrar Como sacerdote no templo Ficou leproso Não podia fazer isso Mas há um Que é sacerdote E que é rei Que é rei E que é sacerdote Esses dois filhos da unção Esses dois filhos do óleo Zorobabel E Josué Apontam para o Messias Jesus Cristo Nosso Senhor Ele é o filho do óleo Ele é o filho da unção Ele é o Messias Ele é ungido Ele é sumo sacerdote Ele é rei dos reis Notem comigo Capítulo 6 Versículo 3 Vamos ler juntos Por favor Ele mesmo Edificará o templo do Senhor Será revestido de glória Assentar-se-á no seu trono E dominará E será sacerdote no seu trono E reinará a perfeita união Entre ambos os ofícios Louvado seja Deus O nosso glorioso Jesus É o rei dos reis E é o sumo sacerdote Ele está no trono Como o rei dos reis Ele está no trono Como o nosso intercessor maior Ele é o filho do óleo Mas esse texto Aponta também para a igreja Eu convido a igreja Para ficar em pé Para ler comigo agora Encerrando Primeira carta de Pedro Capítulo 2 Versículo 9 Primeira carta de Pedro Capítulo 2 Versículo 9 Você e eu somos filhos do óleo Você e eu somos filhos da unção Você e eu devemos estar hoje Encharcados do azeite Do Espírito Santo Para exercer o sacerdócio real Primeira de Pedro 2.9 A igreja toda comigo Por favor Vamos juntos Vós Porém Sois raça e lei Sacerdócio real Nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus A fim de proclamarmos As virtudes daquele Que nos chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Você é rei Você é sacerdote Você é filho do óleo Você deve ser cheio Do Espírito Santo E é essa plenitude Que nós aguardamos E esperamos Nesta manhã Neste dia Para o louvor da glória de Deus Palavra da verdade Com Hernandes Dias Lopes Sois raça e lei As competições Amém.